Fala pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial pra mim, fiz aqui minha primeira tatuagem e eu vou mostrar pra vocês como é que foi. Vamos lá? Eu fui aqui com o Fabrício Matos, ele é um cara que eu conheço já desde quando eu era criança, né, Fabrício? Nossos pais trabalhavam juntos, depois a gente foi no grupo escoteiro junto e fez faculdade também da mesma área. Fala aí pra galera qual que é o Instagram, Fabrício. Pra quem quiser dar uma olhadinha, o meu Instagram é fatatu__o. Beleza, vamos lá? Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri